Os olhos quase não piscam e a TV é o único barulho no meio de tanta gente. Até mesmo o grito de gol é uma festa tímida. A torcida também costuma se reunir em dia de jogo, só que por aqui ao invés dos bares são os cafés que ficam lotados. Agora, sabe aquela cervejinha? Por aqui não tem não. Na mesa, chá de menta, água e café com leite. O cigarro fica do lado de dentro. Mulheres? É quase impossível encontrar por aqui. Esse aqui é o rei Muhammad VI. Em praticamente todos os lugares há uma foto dele. São detalhes assim que definem que país é esse. Estamos no Marrocos. As ruas da capital Rabá misturam tradição e modernidade, árabe e francês. Reflexo de uma sociedade muçulmana dominada pelos europeus até a metade do século XX. A paisagem urbana é interrompida apenas pelos vastos campos de golfe. Esporte preferido da família real que se tornou popular entre os súditos mais ricos. Já na maioria pobre, o esporte é outro. O futebol e a fé dividem o mesmo espaço. O pátio da Mesquita é o estádio onde as crianças brincam longe da confusão. Porque Casablanca é assim. Caos no trânsito, nas ruas e até no parque. A maior cidade do Marrocos é o retrato de uma economia em construção e crescimento. É com o olhar voltado para o mundo que o país descobriu a vocação para o turismo. Nos últimos 10 anos, o número de viajantes triplicou por aqui. O passeio pelos corredores das Medinas revela a diversidade da cultura marroquina. Frutas secas, tecidos e habilidade de fazer negócios. Tia Sport TV, bem-vindos. Marrakech é o principal centro turístico do Marrocos. E o que atrai gente do mundo inteiro não são apenas as paisagens ou o comércio local, mas também o lado exótico da cidade. Na Praça Gema El Finah, o encontro dos encantadores de cobras com os contadores de lendas berberes. No inverno, durante a baixa temporada, a forma mais prática para promover o turismo é justamente a realização de grandes eventos esportivos, como é o caso da Maratona Internacional, que reúne mais de 7 mil atletas de 38 países. O atletismo é a maior tradição olímpica do Marrocos. Das 21 medalhas que o país conquistou, 18 vieram desse tipo de prova. E pra lá de Marrakech... Gelo e muita neve. Pois é, isso aqui também é o Marrocos. E quando fica impossível jogar futebol, a chuteira dá lugar ao esqui. E o esporte sobe as montanhas. A cordilheira dos Atlas, no leste do país, é um parque de diversões e um convite às manobras radicais. A viagem deixa o gelo e segue rumo ao clima árido. No Marrocos, neve e deserto são vizinhos. Foi enfrentando tempestades de areia na corcova de um camelo que o ser humano venceu o deserto. E hoje quem vem pra cá troca o meio de transporte em busca de adrenalina. O cenário é ideal para os ralis sobre quatro rodas. Mistura entre competição e viagem no tempo. O fim da jornada é o Oceano Atlântico, onde o vento traz viajantes do mundo inteiro para voar sobre as águas. São mais de 3 mil quilômetros de litoral. O kite e o windsurf são as modalidades preferidas. Contrastes inimagináveis e cenários que desafiam a geografia. O Marrocos esconde o mistério de um destino a ser descoberto. O Marrocos esconde o mistério de um destino a ser descoberto.